O calendário de vacinação traz a primeira campanha no mês de abril de 2013, com a vacinação contra a gripe. Trabalhadores da saúde, idosos, indígenas, gestantes, crianças e pessoas em grupos de risco, como diabéticos e hipertensos, devem receber a imunização entre os dias 15 e 26. Outra campanha que já está programada é a da poliomielite. A ação contra a paralisia infantil vai de 15 a 28 de junho e imunizará crianças de 0 a 5 anos. No mês de agosto, a multivacina será aplicada também nas crianças, prevenindo sarampo, cachumba, rubeula e, neste ano, também a catapora. A previsão do Ministério da Saúde é de que novas vacinas sejam integradas ao calendário ainda em 2013, como a hepatite A, HPV para meninas e tríplice A celular para adultos, mas ainda sem data definida. Vacinas como tétano, febre amarela e pentavalente continuarão sendo feitas durante todo o ano.